Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, você está no canal da oração da fé comissionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos, você católico, espírita de todo credo religioso, você de outro país, seja bem-vindo, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino para ser notificado das lives, todas as noites estamos aqui pela misericórdia de Deus, orando, falando aquilo que ele manda, amém? Então se inscreva no canal e ative o sino e o céu vai te abençoar. Eu quero compartilhar uma palavra da Bíblia aqui, que o Senhor me deu agora, fresca do céu, Jonas capítulo 3. Palavra do Senhor, do livro de Jonas capítulo 3. Você que está entrando pela primeira vez, nós estamos na campanha de 40 dias de oração e jejum pela prosperidade de ouro, pela prosperidade da saúde, pela prosperidade espiritual, pela prosperidade material. Eu tenho certeza que quando cramamos ao nosso Deus e se humilhamos debaixo da mão potente dEle, no tempo dEle, Ele vai nos exaltar. Amém? Então Deus me deu a palavra hoje, agora. É Jonas capítulo 3, versículo 1. Eu ia pregar sobre Isaque e os seus poços entulhados, a qual Deus prosperou, Isaque, no tempo de crise. E eu abri a Bíblia, Deus me deu outra palavra. E aí eu falei, já que Deus me deu esta palavra, é esta palavra. É que o Senhor cresça, que eu diminua, que fale Ele, se calhe o homem. Eu poderia trazer aqui a mensagem de Isaque, os seus poços entulhados, Deus prosperando Isaque no tempo de crise. Pode ser amanhã ou depois, essa mensagem. Mas o que Deus quer trazer pra nosso coração hoje é Jonas capítulo 3. A paz do seu irmão Roberto Fagundes, irmã Samara Prata, irmã Vanilde Soares, irmã Marina Leite, irmão Danilo Lima. Vamos aí acompanhar a leitura do livro de Jonas capítulo 3, versículo 1, até o versículo 10. Amém? E diz assim a mensagem. Jonas prega em Nínive. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. A mensagem que eu te digo. Aí vem aqui no versículo 3. O arrependimento dos Nínive e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda há quarenta dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram o jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono, retirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei, dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, prove coisa alguma, nem serede alimentos, nem beba água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clame fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira? De sorte que não perecemos, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal, que tinha anunciado que lhe faria, e não fez. Ô glória a Deus! Paz do Senhor! Irmã Maria José, minha esposa Marilene, a paz do Senhor, irmã Tatiana Oliveira, a paz do Senhor. Como eu estava falando há minutos atrás, que a minha mente estava pra pregar Isaac prosperando no tempo de crise, aonde os seus poços estavam entulhados. E de última hora, Deus me deu a mensagem de Jonas. Então a mensagem, prosperando em tempo de crise, vai ficar pra outro dia. E você conhece a história de Jonas. Todos conhecem. O profeta que passou pela tempestade, e foi jogado ao mar, e o mar engoliu, ou mar não, um grande peixe engoliu a Jonas, e Jonas cramou dentro do peixe. E Deus vomitou Jonas em Nínive. E aqui eu entendo a mensagem quando Deus diz que operando ele, quem impedirá? Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Nem o profeta escolhido pode impedir quando Deus já determinou e quando Deus já decretou. o céu havia dado um decreto de destruição para a cidade de Nínive. Mas como Deus é justo, irmão, como Deus é tão justo, ele mandou o profeta ir até Nínive e proclamar a mensagem de destruição sobre a cidade de Nínive. Deus é tão justo que levantou missionários, missionárias, pregadores, evangelistas, para proclamar o evangelho aos quatro cantos da terra. E a Bíblia diz que quando essa palavra for pregada nos quatro cantos da terra, então virá o fim. os anjos quiseram pregar a palavra, mas o Senhor constituiu o homem como pregador. O anjo traz a mensagem, mas Deus precisa de uma boca para usar a boca para proclamar a palavra. e o evangelho está sendo pregado naquele grande dia diante do julgamento de Deus, diante do trono branco, ninguém vai dizer olha, não pregou a palavra para mim. Eu não conheci a Jesus, eu não conheci a palavra. ninguém vai poder escapar do juízo dele, porque ele vai dizer certamente alguém pregou a palavra no seu bairro, na sua cidade, no seu país, foi levantado uma igreja. aí na esquina onde você mora na sua, no seu bar, o teu uma igreja, aí na sua cidade tem uma igreja, e ainda que países comunistas, socialistas, países onde perde a palavra de ser pregada, aonde foram queimados igrejas, aonde foram destruídos do templo, aonde foram martirizados pastores, aonde mulheres e homens e crianças foram decapitados, aonde perderam a sua cabeça por amor a palavra, o senhor vai dizer, certamente foi enviado missionário aí no seu país. Debug e Debate e Adira Bacalaçura e Quebinar. Satanás quer impedir a palavra de ser pregada sagrada nos quatro cantos da terra. Mas o operando Deus quem impedirá? Hoje se impede através do aplicativo de ser baixado a Bíblia Sagrada em alguns países como a Coreia do Sul como a Coreia do Norte a Coreia do Sul pode pregar como a Coreia do Norte como a China como o Chile como o México como o México está sendo perseguido nesses últimos dias e pelo narcotráfico e pelo narcotráfico onde pessoas estão sendo mortas onde pessoas estão sendo aleluia queimadas na África queimadas vivas e Nínive está ouvindo o missionário pregar a palavra o missionário Jonas que havia passado pela turbulência ele diz a Bíblia que no ventre e no inferno ele clamou a Deus se arrependendo porque ele queria fugir de Nínive era um país aonde matava pessoas aonde o pecado era grande aonde a taxa de homicídio era mais alta da época aqueles homens eram bárbaros aqueles homens matavam por pouca coisa a violência era terrível Nínive então Jonas temeu e comprou a passagem para táxis entrou dentro do porão do Davi e ali pegou no soco e Jonas está dormindo tranquilamente e o vento tá soprando no mar o barco a qual Jonas está está sendo castigado pela tempestade e os marinheiros estão aterrorizado amedrontado e eles conhecem o mar e eles vêem que a tempestade não passa e eles estão achando que vão perecer no oceano então agora eles resolvem jogar a sorte porque eles acham que alguém está sendo culpado daquela tão forte tempestade e agora eles jogam a sorte e a sorte cai em Jonas e ele chama o mestre do navio o glória e o mestre do navio vai descer até o porão do navio e vai despertar Jonas dizendo desperta para sua missão para sua obra para o seu chamado para sua vocação o mestre do navio é o comandante da tripulação é ele que está aleluia na direção do barco a responsabilidade da tripulação está na mão do mestre do navio é o diabo que debate a boca e a responsabilidade da obra aleluia está na mão de Jesus de Nazaré e ele está dizendo para você Jonas despertadormente e a boca e ele pergunta para Jonas olha a sorte caiu em ti e você é culpado desse vento dessa tempestade dessa tripulação qual é a tua ocupação e qual é a tua terra ei é a boca dele amanhã cego candarápia Jonas vai dizer a minha ocupação aleluia eu sou profeta eu sou missionário eu sou da terra de Israel e o mestre do navio ele vê que não tem saída não tem jeito vai ter que jogar Jonas para fora do barco é mais interessante meu irmão que a vontade de permitir de Deus está atuando dentro do navio Deus está no controle do navio Deus está no controle no mestre do navio está usando ele para despertar as outras do solto e agora Deus toma o mestre do navio e joga joga do oceano joga joga do mar e a vontade de permissiva de Deus muitas vezes aleluia ele permite o vento e você às vezes não entende porque o vento está soprando porque a tempestade porque a luta de calabuque na piadeira baia e tem lutas e tempestades aleluia que a vontade permissiva de Deus porque ele tem o caminho na tormenta ele tem o caminho na tempestade e ele vai viajou agora dentro da vontade permissiva dele e eles jogam Jonas para fora do navio foi o diabo que jogou Jonas não foi o próprio Deus joga Jonas no mar que eu já tenho preparado para ele eu já tenho uma surpresa para ele ele comprou a passagem para táxis mas a minha vontade é para ele ir para mim e operando eu quem pedirá o 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 ele o o o o o o o o o e Deus preparou o grande peixe e o grande peixe engoliu Jonas é porque foi Deus que preparou o vento foi Deus que preparou o mestre do navio para jogar Jonas no mar foi Deus que preparou o grande peixe que engoliu Jonas que vai levar ele até mim porque ele está aclamando no peixe achando que vai morrer que vai perecer das estranhas do inferno Jonas está aclamando o debate abutinária e o peixe vomita ele o inimigo e aqui agora onde eu li Jonas capítulo 3 versículo primeiro e veio a palavra do Senhor o Senhor segunda vez a segunda vez que eu falo com o Jonas levanta-te o que vai a grande cidade de Nínive e pega contra ela a mensagem que eu tenho dito e a mensagem não é de Jonas a mensagem é de Deus Deus está mandando Deus está dando a mensagem Deus tá falando com Nínive hoje e levantou-se Jonas e foi ali e segundo a palavra do Senhor e agora Nínive era uma cidade muito grande de três dias de caminho e começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia e pregava dizer ainda 40 dias e Nínive será subvertida então Deus deu um tempo para mim Deus deu um tempo para mim e se arrepender e se converter e muitas vezes Deus tá dando tempo para o homem para humanidade para uma nação para uma cidade se arrepender e ele virou Jonas o missionário e muitos missionários estão pregando em países aonde não se pode pregar mas tem um profeta e pregando o debuto de Nábia o arrependimento e a palavra de Jonas é essa se não se arrepender se não se converter Nínive vai ser submerso submerso subvertida daqui 40 dias e daqui 40 dias não vai existir mais essa nação é porque eu Deus que eu sirvo está irá o tempo que debate a debuto de Nábia e diz a Bíblia aqui no versículo 5 que os homens de Nínive creram em Deus e proclamar o jejum e vestir o siguesaco desde o maior até o menor e eles estão ouvindo Jonas pregar a palavra e é Deus puro na boca de Jonas e eles estão proclamando o jejum vestido o vestido das de humilhação e desde o maior até o menor e essa mensagem pode chegar no teu país traduzido no inglês no francês no espanhol no árabe e em toda a língua e sabe que Deus já enviou o missionário do teu país para pegar a palavra e muitos deles tem sido mortos castigados decapitar os fuzilados martirizado mas a palavra do Senhor foi pregada e Deus tá dando tempo para as nações se arrepender porque ele tem enviado sinais nos quatro cantos da terra tem aleluia acontecido terremotos maremotos de tsunamis vendavais em chuva das enchente tem chovido neve chovido gelo tem caído pedras de gelo e a terra tem sido sacudida pela natureza os sinais estão aí se cumprir os da nações nações países da Europa estão certo agora castigado e book debate a de book na ea pela chuva países tem sido visitados e por terremotos por maremotos e sim países tem sido destruído por vento por tempestade por ciclone e o povo tem visto o sinal de deus na terra a humanidade está vendo os sinais de deus mandando para o povo se arrepender as guerras estão clavadas é nação contra nação e rei do contra rei é o oriente grande médio aleluia em guerra é a filha junto com irã tentando intimidar israel é israel bombardeando a síria é os meses cruzando o oceano da coréia aleluia em direção ao japão aleluia ele via book na ea é as ameaça da rússia contra o mundo com as suas boas seus armamentos do criar ter a book de como na ea série é o estado dos unidos olhando juntamente com a otan aleluia motivou dos seus soldados aleluia para a terra e book de barca de book da ea palavra do senhor está se cumprindo e os sinais estão aí meu irmão minha irmã de que a boca na ea e o profeta está pregando a sua palavra e a mensagem está chegando no japão na índia no chique na nicaraba na bolívia negra terra aleluia nos quatro cantos da terra orienta arabastéria e ali como nem que se arrependeu Deus então é um escape e o rei dele diz a bíblia aqui no livro de joias capítulo 3 versículo 6 que a palavra chegou no rede o e ele se levantou da cadeira do seu proto tirou as suas vestes reais e colocou um ponto de saco de cinza e fez uma proclamação e se divulgou em portar ele agora é o decreto do rei e o decreto é de é assim nem homens nem animais nem boa nem ovelha prova em coisa alguma nem se der alimento nem beba água o jejum que o rei que ele me proclamou e foi um jejum puro foi o jejum sem alimento foi o jejum sem água foi o jejum forte e ele disse aleluia mais ainda é mas os óculos os animais sejam cobertos de sacos e crame fortemente a deus e se convertam se cada um do seu caminho e da violência que há nas suas mãos então o rei e mandou a lei de jejuar crema fortemente clama fortemente clama fortemente e que ele se pode se converter se dos seus maus caminhos e da violência das suas mãos de calabaco e abuquinaia nele vieram na terra suja e multa e pura contaminada com homicídios naquele tempo o índice de violência violência era o maior que tinha na época estava em Nique e mas eles mandaram eles abandonar a prática do homicídio da violência e do pecado e ter a boca e debaixo é debaixo de nada E aí E aí E aí E aí E aí e muitas vezes irmãos e há muitos que estão e dormente não tem força para orar não tem força para jejuar não tem força para aclamar e mas muitas vezes é necessário clamar porque ele ele sei o senhor disse e como dá os os moradores da terra tocar e a trombeta em cião e ele ainda vai bem além disso dizer pregai a minha palavra a tempo e a não tá fora de tempo não tem tempo para pegar é de dia é de noite é segunda terça é quarta é quinta é sexta é sábado é domingo Deus quer o arrependimento do povo levanta a tua cabeça e anda e apregou o evangelho debaixo de debaixo de boquinar é porque nós estamos e a um fio do arrebatamento não é brincadeira irmão e não é emocionalismo eu ia pregar mensagem agora de Isaac prosperando no deserto uma palavra linda maravilhosa de benção mas Deus falou não você vai pregar sobre jonas e tu vai pregar para o povo que vai ouvir essa palavra para se arrepender e aleluia porque o tempo tá se acabou ele deu quarenta dicas para mim e se arrepender o tempo que debaixo de book na e segundo as clônicas capítulo 7 versículo 14 e se esse povo que se chama pelo meu nome e se humilhar confessar os seus pecados e se arrepender bom então eu vou virei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra e sararei a sua terra e você que me ouve tá na prática do pecado da idolatria cultuando outros deuses e de pau de madeira de gesso tem boca mas não fala tem ouvido mas não ouve tem olhos mas não enxerga tem pé mas não está morto Jesus ele é o caminho ele é a verdade ele é a vida e a Bíblia diz que Salomão escreveu na sua sabedoria que a caminho que para o outro e parece ser direito mas os seus filhos são caminhos de morte quem sabe que você fala não tem nada de barco bebê fumar se jogar uma maconha não tem problema e o salário do pecado é a morte mas o do prato de Deus é a vida eterna você só vai vai deixar o seu pecado o dia que você aceitar ele como salvador e dizer para ele senhor Jesus me liberta me transforma me multa e me liberta aí ele vai te libertar dos deuses estranhos dos deuses mortos não adianta é só um Deus vivo e segundo as escrituras sagratas Paulo não respondeu com fogo ele é fez o altar e o Deus vivo o Deus criador que criou os céus e a terra ele é um todo poderoso e ele mandou fogo queimou o altar de Elias e mandou Elias matar os profetas de baal o Israel contemplou a glória de Deus e tirou o povo da idolatria e tirou o povo do Espiritismo e trouxe eles a adoração verdadeira o Deus de Elias que responde com fogo e eles disseram o Deus é Deus e o resto é baal debate a boca inábia remia manto até a calabuque de campo e abandone as imagens de escutura de gesso de palco de madeira se Jesus quer salvar tua alma e esses deuses não salvam o que salvam é o Deus da Bíblia Sagrada que está escrito que se o seu nome não estiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo juntamente com o falso profeta a besta o anticristo viu ficam dando muito tamanho com anticristo o lugar dele é o lago de fogo e aceite a Jesus é porque é o tempo do arrependimento irmão e se tem profeta aí e vocacionar tem chamar tá parar essa palavra para você e pega para mim e pega a palavra para aquele que precisa ouvir e aí o amém e o jeito em casa arrependimento e o jejum é uma forma de se humilhar perante Deus o início e o melhor e clamar um fortemente grande foi o clamor de língua e é tempo de clamar e é tempo do povo de Deus se humilhar é porque o que tá na Bíblia vai ser cumprido irmão e não é o homem que vai mudar o que está para vir aí é mas Deus e tem contemplado sua igreja na terra o Deus tem contemplado seu povo da terra e nós vamos orar nós vamos clamar e Deus vai abençoar Deus vai enviar e a sua graça o seu espírito o ar quebrantamento no nosso coração ele vai mandar se o avivamento e sobre nós para que nós possamos se despertar mais e mais da presença dele o Espírito de Deus e nós estamos aqui meu pai como pó como barro e como pecador e trazendo a palavra da verdade Senhor e não para agradar o óbvio mas para agradar o senhor que é o rei dos erros e o leão daquilo de Judá o príncipe da paz e o senhor cresça e nós desapareça e os sinais continuam acontecendo meu pai continua curando como testemunho da irmã Gil da ontem aqui que foi curada do câncer ontem foi uma luta para abrir a live passou-se mais de 20 minutos e hoje meu aparelho tá bonzinho ontem ele ficou fazendo um barulho o mouse travou tive que fazer no celular e mesmo assim Deus operou colocou a irmã na live a irmã contou o testemunho que foi curada do câncer a live caiu abri a live de novo é mas o testemunho e foi contato para a glória de Deus e o senhor curou a nossa irmã e pela sua misericórdia Jesus tocou neta e tirou o câncer e vergonhado ficou de aro que queria envergonhar aqui na live e vergonhado ficou demônio porque o nome do Senhor foi glorificado aqui na live porque quem abriu essa porta foi Jesus de Nazaré é ele que cura ele que liberta ele que transforma ele que tira pessoas da UTI é ele que liberta pessoas do Vale da Sombra da Morte é ele que dá vitória é ele que levanta o necessitado é o glória de calabuque na via entrou muitos irmãos aí meu irmão Vadelinho usar rocha Paz do Senhor meu irmão seja bem-vinda entrou muitos irmãos aqui enquanto eu pregava se eu não falei o seu nome a paz do Senhor para vocês meus irmãos que eu tava pregando não tinha como parar a pregação para saudar os irmãos né e quando tiver falando a verdade Deus vai testificar com os milagres e na hora que começar a ficar fazendo rodeio 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 e sair da vontade de Deus Deus para de operar fica só o homem falando a minha vontade é de ter de ter trazido a mensagem quem sabe amanhã eu prego é a palavra de benção Deus prospera em tempo de crise Isaac cavou os poços e Deus prosperou os poços de Isaac é benção pura é só benção mas muitas vezes Deus quer que eu me converta você se converta que nós lançamos fora tudo aquilo que não agrada a ele se você não tem força dizês me aqui Senhor me liberta me transforma me muda porque muitas vezes nós queremos peça queremos peça queremos peça as desconcertado não vai receber o e-book debate a de-book na Deus que é o arrependimento do povo dele o espírito de Deus vai operando aqui meu pai vai trabalhando meu Deus quebra a barreira quebra a muralla quebra o impedimento perdoa nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, meu pai nós somos pequeninos, o senhor é grande papai, nós somos limitados, e o senhor não senhor, o senhor conhece a estrutura de cada irmão, de cada irmão, tem pessoas aqui que estão doentes, não pode jejuar, tem pessoas que não tem a estrutura de jejuar 12 horas, mas pode jejuar 1 hora, 2 horas, 3 horas, tem pessoa que não tem estrutura espiritual para orar, aleluia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque não vai suportar o levante, ela vai orar 15 minutos, porque a luta, ela não vai aguentar a luta daquele homem, daquela mulher que ora 3 horas, ele não vai ter estrutura para suportar o mundo espiritual, tem pessoas aqui, ali, meu pai, que precisa da libertação, e nós estamos orando e jejuando, papai, para que o teu poder liberte essa pessoa do pecado, e a Bíblia diz que a casca de demônio, ela só sai coração e jejum, que as correntes vão ser quebrada, que os cadeados vai ser despedaçado, sim, em nome de Jesus, do Nazareno, envia meu pai, os teus anjos da terra, envia os arcânticos na pele, já meu pai, entra nesta batalha, entra nesta guerra, entra nesse combate, meu Deus da glória, vai enviando o teu exército do meu pai, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu sangue, as bruxaria, as feitiçarias, as magias, as oferendas, os altar de barro, vai tremer nessa noite, debuque debaixo, debuque naia, porque a poder do teu nome, a poder do teu sangue, a poder até adosivente, debuque debaixo, debuque naia, foi bom, espirito, descuidou, foi bom, eu demoro, eu desculpe, foi bom, eu desculpe, foi bom, eu demoro, eu vou aqui, foi bom, eu demoro, eu vou dar uma ração, da macumbarinha, contra a vida conjugal, sentimental, dos teus filhos, foi bom, eu pombagina, tu já caiu por terra, aqui na live, porque o Espírito de Deus já m' revelou, que ele vai cair por terra e o Espírito Santo a paz do Senhor Renata Ferreira Arabacalabuque a poder no sangue de Jesus de calabacalassúdia de elementeia de canto do rebiaçado do reminário o Espírito de Deus vai trabalhando papai vai nas encruzilhadas vai no cemitério vai na mata-vide vai nas cachoeiras vai sim meu pai envio os arcanjos machando na terra repreender do meu pai as pevas aonde vai se cumprir a tua palavra que mil vai cair ao nosso lado e 10 mil a nossa direita e nós não vamos ser atingidos a opressão vai embora da tua casa a opressão vai embora da tua família a todo demônio que foi o que foi oferecido para impedir a tua vitória para impedir a tua alegria para impedir a tua felicidade para empreender a prosperidade no teu casamento todo demônio que foi pago que recebeu uma oferta uma oferência que recebeu ao Aleluia no altar tu vai cair por terra agora a potestade de principal e toda a ordem espiritual da maldade vai cair no porté agora vai cair no porté agora vai cair no porté agora foi bom a mande-me embora da tua casa mande-me embora da tua família mande-me embora do teu casamento mande-me embora da calabuque de calabuque na piada da tua vida sentimental foi embora pomba gira foi bom lá por que deba a debuque na minha em mim assim a de rabia assim em nome de Jesus vai bom ela vai bom ela vai bom ela vai bom ela vai bom foi bom é pelo poder do sangue de Jesus de que ela para o meu pai com teu nome o teu nome tem poder o teu nome tem poder o teu nome tem poder a bruxaria vai cair por terra a bruxaria vai bom é da tua família da tua casa vai embora demônio que foi colocado para colocar a enfermidade nesse corpo vai tocando agora aí meu pai nas doenças nas enfermidades e nas inflamação nas infecções nas doenças ocultas escondidas a poder do nome de Jesus de Nazaré de calabuque do reminário o Derebiabuque de canto do reminário Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo nós estamos em batata em guerra espiritual Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus da maldição e a sua força agora vai bom ela 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 vai bom maldição maldição a família palavra conta e retirada agora tenta a força agora coração contábil Espírito da inveja legião da inveja legião da inveja legião da inveja da inveja da força agora é no nome de Jesus de Nazaré de Zé ?! o terbiabuque de canto do rebiaçai e do candarábia remete a ver canto do rebiaçai e do reminário e nem queria ver canto do rebiaçai e minha mão Kuté a canto do rebiaçai e do candarábia olivia book debate é de boquinar em mente a ver tanto do é de açaio do reminado remoto até a laçura e quiminar o Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito Santo Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito Santo de barca de boqui de barca de barca buquinária Oriandarabastere equiminar e remente a decanto do rebiaçado do cantaralha Espírito Santo meu pai Ezequiel 28 a palavra para você irmã Renata pode abrir a Bíblia e meditar dizer que é o capítulo 28 o remente a decanto do rebiaçado do reminado Deus vai pôr por terra o inimigo da tua alma Deus vai pôr por terra Satanás o inimigo Deus falou para mim diga para Renata fazer um voto através do voto que você fizer para Deus Deus vai te abençoar meu irmão viu faça um voto com Deus faça uma prova com Deus e ele é brexá e o debuquinar vai tocando nas enfermidade papai tu és o médico dos médicos tu és o Deus teu pai o senhor que nos saca vou tirar só mais uma palavra duas palavras só porque a live não é de tirar a palavra e saiu aqui ó para você irmã Mônica o marco 727 mas Jesus disse-lhe deixa primeiro saciar os filhos porque não convém tomar os pão dos filhos e lançar e lançá-los cachorrinhos e ela por ela porém respondeu e disse-lhe sim senhor mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa das medalhas dos filhos então que eu entendo aqui irmã Mônica que Deus quer que você busque a ele na humilhação o que é a humilhação na oração a mulher cananea recebeu a benção dela porque ela se humilhou para Jesus e recebeu vitória então se humilha clame a ele busca ele rasga o coração suplica a ele porque eu tenho certeza que ele vai te dar tua vitória nem o espírito de Deus visita meu pai o primo do irmão Pedro que tá internado o alma ori senhor envia os teus anjos até o hospital até o UTI repreenda o espírito da morte meu pai na vida do alma ori senhor livra ele da morte livra ele de satanás quebra as correntes aljeitas faça uma obra na vida do salmigo meu pai cura ele liberta ele Sara ele de vitória ele meu pai debuque debaque a debuque na minha vai operando meu pai decalá surigminar vai curando meu pai vai curando vai curando nessa dor que vai tocando nos enfeitos o senhor da própria vai passando aí com teu sangue carmesim meu Deus tu és o médico dos médicos tu és o Deus que levou sobre si todas as nossas dores todas as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti toca na cabeça desse irmão na cabeça dessa irmã toca nesse corpo toca na coluna toca na mão toca no pé toca vai tirando todo inchaço meu pai debaque a debuque na que ela vai curando da depressão meu pai tem pessoas que estão deprimindo da opressiva vai com esse da tristeza da angústia da prisão vai com a hora demônio da depressão vai bom vai bom espírito da morte aqui retirada saia de assinar saca dessa família saia dessa casa vai bora 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 no nome de Jesus do Nazareth e aí o que eu tenho a bacala suri que me na minha é mentira de canto do reb assado vai sair do aí papai vai libertando o senhor vai dando agora dos pulmões vai por ela agora meu pai da bronquite da bronquite da rapa meu pai vai sair tu vai estar nos pulmão vai tocando nos pulmões senhor vai tocando vai tocando na Covid, vai tocando pessoas que ficaram com sequestra da Covid, vai curando vai libertando, vai dando vitória visita a Tatá, meu pai liberta ela, liberta a Tatá das dores do corpo, meu pai cobre ela com teu sangue envio teu anjo da culpa divina joga por terra a obra da macumba da quibanta, da bucharia, da peitiçaria da magia, conta a vida da Tatá, toca nela com teu poder, com teu sangue vai bom, espírito da morte espírito das enfermidades toda dor no corpo, desaparência arabáquia buquináquia decalabuquiné de assávio vai tocando nos enfermos papai, vai tocando aí vai curendo papai, vai curendo vai curendo, vai curendo vai curendo, vai curendo vai tocando nos estômagos quem tem problema gastrinal quem tem problema de gastrite de úlcera, de queimação vai tocando nos estômagos meu pai, vai curendo de cabuquináquia, decalabuquia decanto do reminário vai libertando aí vai tocando vai sair de enfermidade vai saindo vai saindo vai saindo vai sair de enfermidade vai bater e retirada essa pessoa que faz homo de ápice meu pai que tem problema nos estômagos problema redal vai curando nos estômagos vai embora é do cinto vai embora é vai embora é vai embora é vai embora é vai embora vai retirada tem problema no coração pessoas que tem problema meu pai o coração tá com problema o coração tá crescendo tá inchado vai curando visita as vegas meu pai visita livra do AVC livra do infarto livra do derrame vai visitando a cabeça vai visitando as veias vai sim vai tirar todo o coágulo do sangue ter a barra e a buque decanto do reminário vai curando toda a enfermidade no sangue toda a leucemia vai curando a diabetes vai curando a hepatite o HIV vai embora toda a enfermidade no sangue bate e retirada bate e retirada bate e retirada bate e retirada no nome de Jesus no nome de Jesus visita os filhos do peito cobre com teu sangue e repreende a cúpula e a barreira buraco e pedimento vai libertando a vó para pelo poder do teu sangue e cabezinho papai vai curando o senhor da glória vai tocando nos enfermos vai tocando nos enfermos é a prosperidade na saúde de meu pai é a prosperidade na saúde vai curando os enfermos do senhor da glória vai tocando na saúde dos teus pequeninos vai tocando 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 vai libertando a gola vai tocando aí meu pai cu dos pés da sofia da alergia repreende todo mal toda certa toda fúria toda perseguição todo mal a poder do teu sangue cura ela meu pai debaia debuque visita os filhos da Maria da Graça meu pai visita todos eles o Carlos meu pai guarda ele do homem sanguinário do homem assassino guarda ele do mal meu pai liberta ele desacorrenta ele faça a obra na vida dele meu pai decalabuque vai visitando a família da Pet meu pai o esposo Beto Raimundo visita meu pai 5 o Lucas a esposa do Lucas visita os netos da Alba Pet toda a família cobre com teu sangue repreende toda a obra de macubarinha de bruxaria de feitiçaria todo o espírito da morte todo o espírito do ofício vai salvando a família da Curedo libertando vitória entanto com a providência na vida da irmã a vitória é da 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 vitória quebra-se ao jeito as correntes a ele do mal da seta da bruxaria da macumbarinha quebra-barreira buraco impedimento ainda com providência convidou e a copa de esperidade na área da saúde espiritual sentimental conjugal teve top é para tua fica no nome de Jesus de Nazaré e a paz do senhor missionária cheira e a paz do senhor irmão ilha assim aleluia a paz do senhor aos irmãos Zé de Estrema o glória ter a mantura e a Sé do canto do rebiaçado ó Espírito de Deus ó Espírito de Deus vai trabalhando papai vai curando ó vai tocando nos enfermos senhor dê saúde mesmo dê saúde mesmo senhor dê saúde mesmo dê saúde meu pai para os teus pequeninos dê saúde papai para os teus pequeninos dê saúde para os teus pequeninos meu pai debaia buquiná e abiaçado adábia buquiná e aderabá e abuquináia o Espírito de Deus aleluia vai tocando meu pai naqueles que tem enfermidade cancerígena toca nos tumores cancerígeno toca nos módulos meu pai pessoas que tem módulos na garganta módulos no seio do meu pai tumor cancerígeno e no perigo e no marido vai curando agora câncer na cabeça câncer nos ossos o câncer no fita do câncer no aleluia do pulmão se eu não estou agonopanclis vai visitando o câncer no sangue na pele vai bom é câncer vai bom é câncer vai bom é caroço dentro vai bom é toda a dor da garganta do ápice bate retirada toca nem e com teu sangue toca nem e com teu poder toca nele com a culpa divina toca nele com milagre toca no teu pouco com bondade e por compaixão por piedade de meu pai nós estamos aqui se humilhando por a garganta do William Alice a paz do senhor Michel Borges o sangue de Jesus tem poder meu pai sobre nós derrama o teu sangue sobre nós papai da glória visita o Jocelyn Nataliano e a esposa Manuela quebra a barreira buraco e o impedimento toca nele tem vitória a eles tem libertação a eles vai fazer no milagre papai da glória vai fazer no milagre papai da glória vai fazer no milagre papai da glória vai fazer no milagre meu Deus de calabia pucinária rementa de canto do rebiaçado e do reminário é minha mão tu é teu sou cura meu pai do câncer procuraste a irmã que contou testemunho ontem meu pai que foi curado do câncer meu pai como outros filhos que foi curado de câncer também continua curando o teu corpo a tua igreja curou no espírito cura na alma o amor a meu pai de calabacalá suriquiminaia vai trazer no meu pai a novidade sobre a vida dos teus filhos a prosperidade meu pai começa no espiritual da saúde também senhor o meu pai Jô da sua que foi levado ali e o rei de Níciv programou o jejum meu pai e deu o decreto que ninguém ia comer nem água não é beber água e nem comer comida alguma nem os animais meu pai nem os bois aleluia nenhum animal comeu e nem bebeu meu pai e ele se arrependeu pela mensagem que foi pregada do missionário Jonas de quebrar que a boca e da minha boca e de canto do ramaná arrependimento meu pai ao teu corpo aleluia Deus da própria de calabucinaia quebrou o nosso coração e o maior espírito de Deus o espírito de Deus tem a saúde meu pai para o José Antônio para sua família para sua casa cura todas as enfermidades da Maria Maria José meu pai no pé dela toca aí no pé de agora toca aí no pé de agora a poder no teu sangue meu pai a poder no teu sangue e a poder no teu sangue e a poder no teu sangue a rabu e debaque a debuque nada a debia saio Orianda Arabastere criminal Deus me mostrou aqui te dando um livramento de arma de fogo viu Maria José ter a boca e a boca e terra canto do reminário Deus tá te dando livramento Maria de Deus do José de arma de fogo viu debaque a remeca de tanto do rebia saio é minha mão tu e eu sou do canto do reminário a paz do seu nemice queiroz aleluia ter a boca e na eu já orei por você irmãos e orei por você pelo seu esposo pelo seu casamento tá lá atrás a oração que eu fiz viu é minha boca e na eu orei pelo seu esposo já o glória o nome de Jesus o de orei pelo seu casamento espírito de Deus vai trabalhando papai o glória a Deus talvez eu acredito que você não ouviu a oração né mas eu olhei filho orei ali pode ter certeza que essa oração vai ter efeito que nós estamos no jejum e Deus tá trabalhando aí viu e calabar e abuquinar e minha mão tu e te eu sou do canto do reminário oi amém eu olhei por ele é que talvez vocês passaram desapercebida aí olhei para Deus libertar ele e eu também fui envolvido na bebida no crack da cocaína na maconha me arrependo o último depois que Deus te liberta você se arrepende que você vai ver que você viveu numa ilusão no tempo perdido e eu falo isso por experiência só que o relógio não pode voltar atrás né Espírito de Deus meu pai visita o Guilherme quebra a barreira, a buraco, o impedimento ele abaca o boquinar e a sério transopla meu pai a vida do Guilherme fecha a boca do leão, a boca do inimigo, a boca do adversário vem meu pai cura ele, liberta ele, sara ele, abre as portas para ele e dê vitória terabá e a buquinar e a debuque e terra a canto do reminário ô Espírito Santo ô Samanta, seja bem-vinda Samanta do Ministério Honrado aí, Estêpa, Minas Gerais logo logo eu tô indo aí em Estêpa aí, viu vou aí em Estêpa aí, dá um esgródia ô meu Deus, visita as fitas da Léo Silva visita, meu pai, a Ubelayde visita a Ilane e a Ilane visita, meu pai, cobre com teu sangue guarda elas, reprende a fúmia de baia, de buque, de cala, suri, quibináia dê a vitória no nome de Jesus vai operando o milagre, Senhor vai sarando, vai curando vai libertando visita a Gabriela, meu pai, ela tá sentindo muita dor depois do acidente cobre ela com teu sangue, guarda ela, dê vitória ela sara ela, meu pai, de baia de buquinar eu expulso todo o mal, porque Deus mandou expulsar na vida da Gabriela cobre ela com teu sangue, meu pai, vai embora todo o mal, toda a enfermidade todo o espírito da enfermidade, bate retirada, todo o espírito da morte na vida da Gabriela dê a vitória reta para a glória de Deus, dê calabar e a buquinar remente e a decanta do rébia sábio a paz do Senhor Ana Cristina Souza aleluia, graça e fé aqui também, a graça e fé aqui tá um tempão, já desde o começo da live, né a irmã missionária cheira, daqui a pouco eu vou orar a última oração na oração da prosperidade eu vou orar aí pela pela empresa Fênix Marmoraria pela sua vida, pela sua família, tá bom pode ficar no óleo aí, tranquila fica no óleo, fica no azeite que daqui a pouco eu vou orar pela porque a última oração é a oração da prosperidade agora nós vamos orar aqui pra Deus libertar do crack, da cocaína, da maconha da prostituição, da pornografia né libertar do Zé Pilica, da pombagia libertar da idolatria, da feipiçaria, da magia liberdade de tudo aquilo que não é proveniente de Deus espírito de Deus vai trabalhando papai vai operando milagre liberta pessoas da família que estão envolvidas na bebida que estão envolvidas nas drogas na maconha, no crack na cocaína toda droga sintética a barinha êxtase, meu pai toda droga todo mal vai libertando agora debaia, debuque, naia o narguini mata mais do que o cigarro liberta do narguini também, meu pai liberta sim, meu pai debuque, debaia, debuque, naia da bebida alcoólica, meu pai vai bota todo o espírito das drogas todo o espírito, meu pai aleluia debuque, debaia é que traz prazer, meu pai, na droga a droga traz prazer no começo e no final traz depressão debuque, debaia debuque, naia no final a pessoa fica deprimida oprimida, angustiada vai, meu pai liberta da droga dera baia, debuque, naia rebia, debuque, naia vai desacorrentando, papai vai libertando mesmo liberta aqueles que estão, meu pai aprisionado, acorrentado pela bebida visita aí, meu pai o Joselino liberta ele da bebida, meu pai debuque, naia liberta aí, vôde, nogueira meu pai quebra as algeiras as correntes, as cadeiras vai libertando liberta o chá diz, meu pai eu não sei se o chá diz, meu pai liberta ele liberta o vomito também da bebida vai bota o espírito dos vícios vai bota vai bota vai bota vai bota vai bota a Zé Pinita nós apresentamos estas vidas no jejum da libertação aqui vai ser o jejum da libertação na vida do chá na vida do Gabriel também liberta das drogas toca nele toca na alma dele toca na mente dele na vida do Tauã meu pai essas pessoas que estão envolvidas nas drogas na bebida liberta guarda meu pai do homem sanguinário do homem assassino guarda meu pai do laço do passareiro vai bota o espírito da morte vai bota o espírito da bebida vai bota o espírito do trancarrua essas pessoas que estão envolvidas na pornografia na prostituição nas drogas muitas vezes tá tudo fechado tudo trancado porque não prospeca e a buquina e a fulia a sério liberta meu pai da prostituição da pornografia vai libertando o tio Geraldo meu pai ao tio da Tati André o Geraldo da bebida das drogas vai bota vai bota vai bota vai bota forte e retirada de buquina abençoa a família meu pai do teu cérebro aleluia o eixo a ponte a Emmanuel meu pai cobre com teu sangue tu és o Deus do impossível vai desacorrentando quebra as algeiras as correntes as cadeiras envia o teu anjo meu pai pra libertar esta família visita a família da graça e fé meu pai liberta liberta a silva liberta o Rodrigues quebra as algeiras as correntes as cadeiras vai libertando envia os arcanjos de guerra a pelejar meu pai a libertar desacorrentes da vida senhor de calabóia buquinaia rebia buquinaia cedo ramanário liberta o carros da bebida meu pai desacorrenta ele quebra as algeiras quebra meu pai vai libertando liberta a Maria José do cigarro meu pai quer as algeiras as correntes as cabeiras vai embora espírito do tabaco espírito do cigarro vai embora da vida do abadir vai bom 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 liberta o sopro da tatiana da idolatria da macubarinha da bruxaria da feitiçaria vai embora todo o mal apodendo o sangue de Jesus beira baque o buquinaio rebia buquinaia canto do reminai acerto liberta o século do Gustavo meu pai quebra as algeiras correntes as cadeiras vai libertando agora no nome de Jesus de Nazaré beira buquina da sura e que me dá reventa de canto do rebiaçário entra nas vidas conjugal sentimental meu pai entra nos casamentos restaura nos casamentos restaura meu pai de vitória repreende esses demônios que põe confusão que põe frieza que põe contenta que põe meu pai a dissenção é entida é as perseguições meu pai que muitas vezes tem abatido o amor desse casamento aumento o amor meu pai do casamento de bar e a de buquina vai operando vai operando vai operando vai operando a irmã amanhã vai enviar uns exames meu pai de bar e a buquina vai na frente dela vai sim meu pai ela rompeu o tendão vai colocando a mão nela vai usando a mão dos médicos meu pai cura ela liberta ela sara ela dê vitória a ela vai abençoando a vida da Léo Silva no casamento dela dê a vitória 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 dê o Silvio José meu pai das macumba das puxarinhas dos feitiços espírito da loucura espírito do andarilho vai boca da vida do Silvio José espírito que não deixa ele tomar banho caia pro terra saia da mente dele saia da cabeça dele saia do corpo dele vai boca a todo pacto que foi feito contra a vida do Silvio José que venha ser quebrado aqui no jejum que venha ser quebrado aqui no jejum que venha ser quebrado aqui no nome de Jesus no sangue de Jesus no sangue de Jesus no sangue de Jesus vai boca retirada arabóquia buquinaia de buquinaia cura a Ivonete Costa abre as portas pra ela dê saúde a ela dê livramento a ela meu pai abençoe ela grandemente com toda sorte de bênção de vitória em nome de Jesus entra com a providência arabá calabuquinaia visita o casamento da áurea vitória meu pai restaura o casamento dela dê vitória a ela abençoe ela sim meu pai repreende a pombagina entra aí meu pai na vida da quente Deus dê vitória a ela queima toda a bruxaria toda a pombagina para me retirar haja libertação haja vitória haja sim meu pai no nome de Jesus de Nazaré arabá cala suriquimináia pessoas que tem sido vítima da macumba da quibanta da bruxaria do feitiçaria vive depressão não consegue dormir pessoa que tem insônia pessoa que tem pesadelo pessoa que tá perturbada uma vintage de 18 saia no sono saia do sono saia do sono saia do sono vai bola época o terror noturno vai bom ela vai boa ela vai bom ela vai boünuda o nome de Jesus que foi de dia certa que você pode vai bom vai bom vai bom é bom é vai bom é vai bom é vai bom é vai bom é da vida da Gilda Maria vai agora da vida do José Lito no casamento dele de vitória abençoe ele abre as portas para ele Jesus de Nazaré meu pai tu tem um Deus tu és o Deus meu Deus que tem a chave de Davi que abre porta onde não tem porta meu pai abre as portas agora preste ó e presta mulher que está desempregado meu senhor é a oração da prosperidade de outro meu Deus e eu creio que o meu pai que aquele que tem a chave aleluia vai ser glorificado já tá certo meu pai ontem aqui teve testemunho de portas abertas já tá certo meu Deus a glória a glória para ti senhor abre as portas de emprego para os teus filhos e abre as portas de emprego para as tuas filhas e abre as portas agora tem pessoa que tá desempregada há um mês outra tá seis mais de seis meses outra tá mais de um ano outra tá mais de três anos e por aí vai virar senhor mas tu abre a porta tu abre a porta tu abre a porta por bondade e por misericórdia visita aí a casa meu pai a vida financeira da Vânia Rússia quebra a barreira quebra a buraco e a quebra o impedimento entra com a vitória com a providência entra meu pai com a promessa do Senhor do nome de Jesus de Nazaré Arabá e a Buciná e a deirabá e a saia lá visita a Tami Silva meu pai quebra a barreira quebra a buraco e a quebra o impedimento pobre com teu sangue meu pai vai visitando vai cureto vai libertando vai dando a vitória vai abrir as portas abre as portas agora meu pai percebam que é muito empresário que é empreendedor se meu pai que quer trabalhar numa multinacional abençoa os comerciantes logísticos perante abençoa meu pai o empresário envia cliente para os seus negócios para os seus projetos para os pés abre as portas dessa irmã para esse irmão que quer passar no concurso público meu pai vai abençoando meu Deus da glória visita a missionária chega a empresa aberta a fênix marmoraria quebra a barreira buraco impedimento entra com providência com provisão ela precisa do socorro do Senhor ela precisa do auxílio do Senhor envia os teus anjos da empresa meu pai agora multiplica os clientes coloca uma mão de obra qualificada vem meu pai que ela venha pagar o credor meu pai as dívidas sim meu pai da glória abençoe ela a vida conjugal sentimental a saúde do seu esposo a libertação do seu filho cobre ele com teu sangue e dê vitória missionária cheira meu pai dê a vitória dê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe dê canto do rei via sábio vai visitando a mãe do dele o meu pai a Maria do Carmo de vitória é de vitória é a dele pra bem para ela cobre ela com teu sangue vai sim abençoando a grande a Tatiana o seu salão meu pai visita agora dá um crescimento e ver a prosperidade multiplica o azeite da botinha e a farinha da panela evite a meu pai os seus clientes no salão da Tatiana eu te prosperar ela fecha a boca do leão de a vitória abençoa a hora e a vitória para passar no concurso público meu pai coloca tuas mãos deu o resultado positivo para ela do nome de Jesus papai visita agora as causas da justiça causa trabalhista Carlos agora meu pai se judicial a própria em nome de Jesus o NSS vai visitando a aposentadoria deste irmão desta irmã vai entrando com a providência meu pai envia o cliente aleluia para Maria José meu pai envia a cliente a vitória prospera é a prosperidade de outro entra no NSS na opelagem de quebra barreira buraco impedimento dê a vitória entra nos papéis entra nos documentos entra na capos a tabalista meu pai dê a vitória ó Espírito de Deus ó Espírito de Deus ó Espírito de Deus dê a vitória papai meu pai de calabucinário decanto do reminário abençoa as pessoas que quer vender que quer vender sua casa seu apartamento seu carro o seu empreendimento o seu imóvel prepara o comprador para a casa do pastor Santiago meu pai quebra a barreira buraco impedimento dê a vitória meu pai de barra debucinária prepara o comprador para casa dele Senhor da própria ó Espírito de Deus vai trabalhando meu pai pai na vida desse irmão desse irmão que quer vender meu pai a casa que quer vender sim meu pai o imóvel que quer vender sim a propriedade abençoa sim meu pai da glória vai abençoando vai entrando com a providência com a provisão meu pai vai dando a vitória vai sim abençoar esse irmão esse irmão que quer reformar sua casa quer reformar seu apartamento quer sim meu pai comprar a movida da casa quer comprar um carro quer comprar um microfone quer comprar um caminhão quer comprar um terreno quer comprar uma propriedade vai abençoando meu pai abençoa faço o reboliço material tu és o dono do olho da prata para essa pessoa que tá necessitada meu pai para pagar as dívidas entra com a quantia na montanha na montanha tu és o dono do olho do olho da prata tu és o Deus que supras necessidade vai sofrido nos eleito vai sofrido meu pai sim para pagar as contas para gastos de vida vai multiplicando tudo na mão deste irmão desta irmã abençoe com a vitória abençoa sim meu pai vão mencionar a cheira para vender o terreno e o caminhão prepara o comprador senhor quebra a barreira buraco o impedimento entra com a providência meu pai vai abençoando para a glória do teu nome senhor te agradeço entrega o meu jejum no teu altar entrega o meu jejum na tuas mãos meu pai de barca de buquinária honra o jejum dos teus filhos das tuas filhas que estão jejuando também senhor vai abençoando vai abençoando vai abençoando vai abençoando vai dando a vitória para a glória do teu nome senhor abençoa grandemente para a glória do teu nome amém Jesus amém meus irmãos chegamos no final da live hoje foi o terceiro dia de oração em jejum e eu creio na tua vitória eu creio que Deus tá trabalhando eu creio o que Deus está pelejando ainda que Deus não falou hoje de uma forma que talvez nós esperávamos na revelação Deus hoje ficou falando de uma outra forma na palavra ele falou em Jonas capítulo 3 né ele pegou a palavra de arrependimento a Nínive e Nínive arrependeu amém meus irmãos então o que o senhor quer que nós preguei 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 pregues do arrependimento e que aqueles que ouvem se arrepende é essa é a mensagem a galera os irmãos após o senhor para os irmãos ponte nofaio była pra mim e aleatório pela minha família e o senhor vai dar vitória amém e com deus irmãos que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra responder-se a sua luz e te dê a paz que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra responder-se a sua luz e te dê a paz que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra responder-se a sua luz e te dê a paz irmão leal silva soma com mão brava um boi bravo ora e repreende irmão que é a fúria do inimigo né muitas vezes tem um sonho que é simples é só dobrar o joelho orar e prender amém fique com deus um beijo no coração dos irmãos